Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rian Black e sejam muito bem vindos a esse vídeo. Bom galera, estou trazendo mais vídeos aqui no canal, só que desta vez de Minecraft. Já faz um bom tempo que não trago Minecraft no canal, que ultimamente só estou trazendo Dragon Ball Z. Bom, hoje o mod é do Sonic. É, só deixa eu só colocar aqui. A gente já está escurecendo. Caso você quiser um mod, ele vai estar aí na descrição, beleza? Caso você tiver algum tipo de dúvida de como baixar, eu depois vou fazer um vídeo de como baixar o mod e colocar no seu Minecraft perfeitamente, beleza? Bom, vamos começar o mod aqui. Eu separei aqui algumas coisas, eu não coloquei todas para o vídeo não ficar só focado em tal coisa. Aqui tem, eu adiciono alguns blocos de algumas fases do Sonic. Essa aqui é da Green Hill, que eu não... é... dado o primeiro jogo do Sonic, eu ia falar outra coisa, beleza? Esse aqui também acho que é do primeiro. E... esse aqui eu acho que é o... eu não coloco o nome desse... Membros Black Pollock... Membros... Eu não sei se é do Sonic... acho que é o segundo... E... é... nem uma coisa que eu não coloco. Tem outros blocos aqui também, mas eu não quis focar muito nesses, que caso vocês quiserem ver, vocês podem conferir aí. Tem esses outros itens que é a coisa mais legal. Aqui, vamos pegar o que alguns que são essas caixas aqui. Tem a primeira que é Wing Box. Essa Wing Box é aquela moedinha dos jogos que você... assim que você pula em cima delas, você ganha várias moedas. Aqui também é igual, ó. Se eu pular em cima dela, faz o som do jogo e você ganha 10 moedas aqui, ó. E essas moedas também, ela tem até uma animaçãozinha, ó. Aqui, como vocês puderam ver. Como vocês estão vendo, né? Aí, se você chegar aqui, ó, você pode coletar ela certinho e ainda faz ainda barulhinho. Tem essa aqui, Up Box, que é a caixinha de vidro. Caso você tiver ganha... é... se você tiver com pouca vida ou coisa do tipo, ó. Que eu vou dar um exemplo aqui, da... Game Mod 0. Eu vou colocar aqui esse espinho aqui. Vou perder um pouco de vida, ó. Aí, se eu pular em cima dela, eu vou parar minha vida ali, ó. Como vocês notaram. Beleza? Bom, aqui, voltar pro Game Mod 1. Como é que... Essa caixa em VIX Box, ela dá um efeito de resistência. Aqui, por alguns segundos. Assim como no jogo que é... Que fica uns vidros em você, você fica praticamente vencível por um determinado... Hora de tempo. Se eu não me estou enganado. E tem essa Speed... Eh... Speed Shows Box. Essa Speed Shows Box, assim que você pular nela, você ganha o sapato do Sonic. Que você pode colocar em você, aqui ó. Aí, você fica nesse sapato legal. E você pode correr, assim, em uma alta velocidade aqui, igual ao Sonic. Aqui, peraí. Aqui. Como vocês puderam ver. Eita, peraí. E tem esse... Shield Box. Que eu acho... Que eu esqueci aqui agora. Peraí, dá um efeito de absorção. Por... Quase 30 minutos. Quase 30 minutos. Hum... Bom, vamos aqui pro próximo. Que tem essas rings. Só que eu acho que não vou mostrar que eu acabei, né? Tem essa... Esse... Esse negócio aqui. Para você pular. Assim como nos jogos, ó. Pra fazer o somzinho. Tem outras versões dela aqui também. Como vocês estão vendo aqui no baú. Só que eu acho que eu vou pular. E acho que o som tem que mostrar essa última aqui. Que que é diferente. Eu acho que você não estou enganado. Isso aqui é do Sony... Dos jogos do Sonic. Como é o nome dela. Não estou enganado. Tem esse Dash Panel. Que é... Meio que... Que você vai bem rápido, assim. Se você passar por cima dele. É assim, ó. Como vocês puderam ver, ó. Bem rápido. Aqui. Vou aqui. Pegar outras coisas. Tem as esmeraldas aqui também. Só que... Elas não tem... Elas não te dão nada. Nenhum tipo de efeito. Ou coisa especial. E eu achei uma pena. Que poderia colocar uma roupa do Sonic Super Sonic. E ganhar vários efeitos. Não sei se o cara planeja colocar isso no futuro. Mas... Poderia colocar isso. Praticamente elas são só decoração. Tem essa aqui. Só que... É... Eu tentei clicar nisso. Mas isso aqui não dá. Aqui, ó. Estou tentando colocar no chão. Não vai. Tem... Os discos aqui, ó. Que... Vou mostrar aqui no final do vídeo. E tem esses itens aqui de combate. Pera aí... Que... E tem um sapato aqui. Tem... Essa aqui... Esse... A tela aqui. Que é a da Amy, né? A da... Que quer ficar com o Sonic, né? E tem essa... Kaido. Que eu acho... Isso é um pouco me engano. Ela do jogo do Sonic and the Black Knight. Acho que se não estou enganado. Que o Sonic vai com o mundo... Lá das histórias do Rei Ator. Pra tentar ajudar aquela tal... É... Eu não sei se é filho ou coisa do tipo. Da Meryl. Se eu não estou... Do Meryl, né? Que é um... Ai... Eu estou confundindo com o Nanatsu no Taizan um pouco. Hahaha. Bom. É... Tem também os... Personagens aqui do... Negócio que eu quase ia me esquecendo. Quase ia me esquecendo das coisas hoje. É colocar isso. Separa isso daqui. Vamos aqui. Espera aí. Até aqui, ó. Esse daqui. Até aqui. São os personagens que tem até o momento. Aqui. Vou pegar. Vou aqui primeiro com o Sonic. Aqui. Vou colocar ele aqui. Tá legal. Assim. Ficou muito legal. Ele vestido Manifesto aqui. Com os sapatos. Tudo. Com... Legal. Tem o... Chaos. Que é um boss. Aqui, ó. Como vocês estão vendo. Só que eu acho que eu só vou matar. É... Ele não... Mesmo se você ficar batendo nele. Coisa do tipo. Ele não vai transformar. Coisa do tipo, ó. Tô batendo nele. Ele não se transforma em nada. Ele é do... É... Do Sonic Adventure 1. Se eu não estou enganado. Só matar ele. Que eu acho que daqui a pouco vai vir uma chuva. E é por conta dele. Vamos ver aqui. Que... Ele é o único boss que tem aqui nesse moto do Sonic. E ele não dropa nada. Só experiência. Infelizmente até o momento. Deixa eu só botar um 7 aqui. Que eles... Ah não. Se eu não fiz aí. Pelo amor de Deus. Sonic. Ai ai ai. Vamos aqui pro próximo. Tails. Ficou legal também, ó. Bem parecido dos jogos. Ele só fica pra... Mas uma beleza. O jogo também tá um pouco pequeno demais. Tem o Knuckles. Que... É... Alguns outros personagens não vão estar parecidos. Como do Sonic. E o Tails. Aqui ó. Tem a Amy. Tem o Dr. Eggman. Ou Dr. Robotnik. Como quiserem chamar. Tem o Shadow. Acho que é Shadow que fala. Tem o... Silver. Lá do Sonic 2006. Caramba. Que velocidade. Tem a Queen. É... Deixa eu ver. Tem mais personagens aqui. Deixa eu pegar. Hum... Tem a Blaze. Espio. Rouge. Tical. Marini. Jet. Motobug. E... Buzebub. Deixa eu ver aqui. A Blaze. Lá do Sonic 2006. Que é amigo do... Silvio ali. O Espio. Lá do time Chaos. Acho que é assim que fala. Eu acho que eu falo errado. Não sei nada. Rouge. Lá do Tim Dark. Que lá do Shadow. E do... Ela. E o Omega. Eu não sei qual o Omega que é. Existe dois. Que é um do Sonic Adventure 1. E outro que aparece lá no Sonic Heroes. Se eu não estou enganado. Deixa eu ver o próximo. Tical. Flá do Sonic Edge Retreat 1. Marini. É... Que as personagens aqui eu não conheço. Me fez link. É... Jet. Do Sonic Riders. Não estou enganado. Vai da prancha lá. Lá do que é um universo alternativo. E deixa eu dar de dia aqui rapidinho. E... Vamos ver. Motobug. Lá dos inimigos. Lá do primeiro. Lá do Sonic. Que ele não... Ele não tem uma animaçãozinha. Bem paradinho. Infelizmente. Deixa eu só matar ele aqui rapidinho. É. Só faz o som. Praticamente. Não dá nada. 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 Tem esse último aqui. Que é BuzzBub. É. Que lá do lado do primeiro também. É. Eu só seria legal se... É. Assim que matar. E se um bichinho. Assim como nos jogos. Mas tudo bem. Bom galera. Agora vamos pegar aqui. As músicas. Agora. Vamos produzir elas aqui. Eu quase me esquecendo. Vamos começar com essa. Algumas. É. A maioria delas são do... Sonic lá do Mega Drive. E uma do Sonic Adventure. Eu não sei se essa daqui. É. Essa daqui. É. É. Do um. Ou do dois. Eu acho. Que é. Do dois. É uma coisa muito comum. Digam aí nos comentários. Vamos aqui primeiro. Com a. SEGA Green Hills Home. É. É. Essa aqui é a da Green Hills Home. Lá do primeiro jogo do Sonic. É. Vamos aqui pro próximo. Que é. SEGA. Me... É. Membrizão. Acho que é assim. Vamos colocar aqui o disco. Bom. Agora vamos aqui pro próximo. Que é o... Espera aí. Spring Ride Zone. Acho que é assim que fala. Agora vamos aqui pro próximo. Bom. Vamos aqui pro próximo. Vamos aqui. Barberate Zone. Vamos lá. Vamos aqui pro próximo. Eita. Espera aí. Spray. Styled Zone. Vamos aqui pro próximo. Scrap Rain Zone. vamos aqui para o próximo acho que agora vai no zone vamos aqui para o próximo que é o último que é o escape from the city bom são todas as músicas aqui esse aqui foi o vídeo infelizmente não tem mais coisas do mod não tem nada do sonic do filme e nada mais de outros personagens eu não sei se o criador desse mod pretende no futuro colocar eles ou mais coisas ou não mas caso que ele conferir o mod ele está na descrição bom, espero que vocês tenham gostado se gostou, deixe o like inscreva-se no canal, clique no sininho e as duas estão dançando lá atrás clique no sininho para ficar atento as notificações aqui no canal beleza? bom, tchau oi 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 o